E no quadro de saúde de hoje nós vamos falar sobre uma doença muito comum e que afeta muitas pessoas. Trata-se da hérnia. Todo mundo já teve ou conhece alguém que teve. No entanto, é importante descobrir a doença logo cedo para evitar futuras complicações. Por isso, nós viemos conversar com o Dr. Klebni Casso, que é gastroenterologista e tem mais informações pra gente. Doutor, a hérnia é uma doença comum, né? No entanto, é importante descobri-la logo no início? Sim, claro. É sempre importante descobrir no início a hérnia. Principalmente porque é uma doença que afeta os adultos e crianças em uma idade muito produtiva. Nós vamos pensar aí que quando nós descobrimos no início, nós evitamos alguns problemas e complicações que elas podem trazer. E por isso a importância de você poder ir ao seu médico, gastroenterologista. Existe hoje também o papel do videolaparoscopista, que é um médico já um pouco mais avançado em cima do conteúdo hérnia, pra correção. Mas é sempre importante, quando tiver suas dúvidas em relação à hérnia, procurar um profissional. Doutor, quais são as causas? O que pode levar uma pessoa a desenvolver a hérnia? Geralmente, a hérnia, ela é algo que você já nasce com ela. Com o tempo, ela tende a fechar, digamos assim, né? Aquela aponeurose, que na verdade o pessoal chama de véu, né? Pra gente ter um conteúdo mais fácil de entender. É um buraco, porque a hérnia é um buraco numa região onde não era pra ter um buraco. Então, digamos que a gente tem a pele, embaixo da pele a gente tem esse véu, que realmente segura intestino, segura tudo lá dentro, né? E os órgãos lá dentro, internos. Esse véu, de repente, ele rasga. Digamos assim, num termo mais fácil de entender. Criou um buraco ali, que não era pra ter esse buraco. Então, o intestino tende a sair por aquele buraco e já em seguida você tem a pele. Então, a única coisa que estaria protegendo esse intestino ou qualquer outro órgão seria a pele. E não pode. Tem que ter a pele, tem que ter todos os tecidos, né? Que tem as gorduras, tem os músculos, tem essa aponeurose, que é o véu, que é o forte, que segura mesmo. E depois, os órgãos. Então, isso é uma proteção. Agora, de repente, já tá ali na pele. Como se você fizesse um furinho na pele e já pudesse colocar a mão no seu intestino ou qualquer outro órgão. Não pode acontecer isso. Então, significa que esse paciente desenvolveu hérnia, né? E essa hérnia é que é o complicado. Porque ela pode trazer algumas coisas, algumas situações, principalmente na pessoa que tem. E começa a fazer muito esforço. Você pode piorar toda essa situação. Então, na verdade, a hérnia é o quê? Ou nasceu com ela e ela aumentou durante a fase adulta. Ou, de repente, por algum esforço muito forte, você conseguiu romper esse véu e acabar tendo uma hérnia também. E, doutor, o que pode causar uma hérnia não tratada? Olha, a hérnia não tratada, ela tem duas coisas importantes. Uma, que ela vai aumentar. Isso é uma regra de toda a hérnia. A hérnia, ela começa, depois que ela estabiliza, num certo período, e ela aumenta. O aumentar da hérnia é muito relativo pra cada pessoa. Tem pessoas que a hérnia aumenta muito rápido. Coisa de um mês, dois meses, ela dobra, triplica de tamanho. Tem pessoas que a hérnia aumenta lentamente. Anos, anos e anos. Ela começa a aumentar aos 30. Com 50, ela tá aumentando. Mas ainda não tá tão grande. Então, nem dobrou o tamanho. Porém, essa é a principal, digamos assim, chateação da situação. Uma bola que começa a crescer e não para de crescer. Então, a gente já tem um problema estético também. Alguma coisa que você tá mostrando ali, tipo, você vai em uma piscina, vai tirar a camisa, tem uma bola no umbigo. Não que, na virilha, você vê, né? Você vai tomar um banho, você vê que tem alguma coisa errada na virilha, muitas vezes. Mas nem sempre é necessário ver essa bola. Ela pode simplesmente não ter. Entendeu? Uma situação de complicação muito perigosa é o que a gente chama de estrangulamento dessa hérnia. O que significa? Como eu disse pra vocês, a hérnia não é o intestino saindo num buraquinho. Imagina que esse intestino não consegue voltar pro lugar dele. Tá preso naquele buraquinho. Então, geralmente, em volta daquela região ali do intestino, o que vai acontecer? Vai faltar o sanguinho ali pra irrigar aquela região. Então, vai acontecer um negócio chamado necrose, né? Como se apodrecesse aquela parte do intestino. E aí ele pode romper. Se ele romper, o pessoal tem o costume de falar assim, a minha hérnia estourou, ou a hérnia de alguém estourou. Na verdade, não é estourou, ela perfurou. Essa perfuração deixou com que ela voltasse pra cavidade, porque perfurou. Só que lá dentro da barriga, né? Pensa que é o intestino. Então, o conteúdo ali, principalmente se for fezes, imagina o estrago que não vai fazer nesse paciente. Então, já teve casos de óbito, né? O paciente morreu por causa desse tipo de situação e tudo mais. Então, por que é tão importante você fazer o diagnóstico de hérnia? Por isso. Imagina você chegar numa situação dessa, numa emergência no pronto-socorro, tendo que fazer uma cirurgia de urgência, não é? Por causa de um encarceramento de uma hérnia. Tratamento? Tratamento da hérnia, sempre cirúrgico. Não existe uma outra forma de curar uma hérnia. Pensa que foi um rompimento, né? É uma parte da sua anatomia que não existe mais. Então, a forma de tratar é através de cirurgia. Aí, essas cirurgias é que aí existem os graus, né? De cada tipo de cirurgião. Os cirurgiões mais habituais, os cirurgiões que fazem mais normal, normalmente, eles fazem a parte aberta da cirurgia. Então, eles fazem cortes, né? Pra poder resolver a hérnia. Geralmente, cortes podem ser de 2 cm até 10, 15, 20. Depende do tamanho da hérnia, o tamanho da tela. Tudo depende. Porque, muitas vezes, tem que se colocar a tela nas hérnias, né? Isso é importante, tá bom? Colocação de tela em alguns tipos de hérnia. Mas, hoje, nós temos o tratamento mais avançado, que é o tratamento videoaparoscópico. O que é isso? Você vai, através do aparelho de vídeo, o pessoal chama de laser, mas veja bem, é um aparelho que tem uma câmera na ponta. Através desse aparelho com essa câmera, furinhos no abdômen, geralmente, de meio centímetro a um centímetro, você consegue fazer a correção de praticamente qualquer tamanho de hérnia, tá? E, sendo que, com esses tratamentos mais avançados, o paciente consegue uma recuperação muito rápida. Então, é um paciente que, geralmente, a gente pode internar de manhã e, de repente, ele já pode ir embora à tarde, mesmo com uma hérnia grande que ele tivesse, para casa, já andando, fazendo coisas leves. Por isso, o tratamento de videoaparoscópico, hoje, é o mais avançado. Hoje, ele tem determinadas hérnias, a sua grande prioridade. Hoje, se puder fazer por videoaparoscopia, seria muito interessante para todo mundo. Lógico, são materiais mais avançados, também tem toda uma situação de custos, não é um tratamento tão barato. Porém, se você for fazer um comparativo entre o tratamento aberto, convencional, do corte, e o videoaparoscópico, você vai ter muitas vantagens no videoaparoscópico hoje. Ok. Muito obrigado pelas informações, doutor. Nada. Fica tranquilo. O que vocês precisarem de mim sempre estaria à disposição. E a dica é, por favor, se você acha que tem uma hérnia, tem uma dúvida em relação à hérnia, procure um profissional. Não fique deixando isso para depois, que depois pode ser muito mais difícil, porque uma hérnia, quanto maior e mais antiga, mais difícil é de resolver. Está aí as dicas do doutor Neib Nicasso, Picasso, gastroenterologista, levando a você informações sobre a hérnia e sobre todo o seu aparelho digestivo. É importante, então, ficarmos atentos. A dica de hoje foi a hérnia. E, como o doutor disse, pode até levar a óbito. Então, vamos ficar atentos. Voltamos aos estúdios.